Eu Aprendi Sei que é difícil conseguir Sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos pra sorrir, a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí já nos julgam fracassar E ao nosso lado não fica ninguém Ele não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogar na solidão É assim Esse mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito Quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar Me abater Sei que na lei de Deus Quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou Na certeza que está comigo O grande Deus Eu vencerei Vou lutar, vou insistir Eu sei que eu vencerei Deus está comigo, meu fiel amigo Então eu vencerei Qualquer dia sua muralha vai cair Eu vencerei A prova vai ter fim A porta vai se abrir Então eu passei E como recompensa E como recompensa De todas as lágrimas que chorei O troféu da vitória Eu recebi Eu vencerei Eu vencerei É assim Esse mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito Quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar Nem abater Sei que na lei de Deus Quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou mudar A certeza que está comigo O grande Deus Eu vencerei Eu vencerei Vou lutar, vou insistir Eu sei que eu vencerei Deus está comigo, meu fiel amigo Então eu vencerei Qualquer dia sua muralha vai cair Eu vencerei A prova vai ter fim A porta vai se abrir Então eu passei E como recompensa De todas as lágrimas que chorei O troféu da vitória Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Vencerei Eu vencerei Eu vencerei Obrigado.